Extratom Fui mais 1 live Já tem mais um no baixo. Neste especial, já sabem o que pode acontecer. Foi 50, mas nem foi muito. Aqui, mini laser. Para o laser. Logo 6 dele. E já metemos mais para baixo. O laser tem uma % de falha bastante elevada que ele escolheu. Mas acertou e é complicado quando acerte. 1 ganho para ele, bloc 14. 1 ganho para ele, bloc 15. 1 ganho para ele, bloc 16. Descoge em uma acção, Ricardo. Descluindo, desculindo, 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 desculindo. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 10. 13. 14. 20. 15. Perdi uma vez, de uma forma estúpida. Estou muito mal de solto, bem lá mas isto não é exemplo para ninguém. Vamos para 12 agora sim um cilhão de fogo. Caramba! Tomarem que acerte. Isto a desperdiçar uma vez aqui é muito, já falhei. Especial ataque dele. Vamos ver então para 12. Tentar outra vez. Espírito de fogo. Vamos ver se consigo manter ainda os 50% de sucesso. Consegui! Destruí outra vez ali. Estou com mérito. Conseguimos fazer aquele entrar que foi importantíssimo. Destruiu. Bloco 8 HP 81. Tem ali o 8 que nos ficou dirigindo. Bloco 9 HP 10. Bloco 10 HP 20. Especial ataque. Vamos usar um viado. Despecial ataque. Nos ataques nos blocos se aplicar. Disparo 1 laser de ano ao Bloco 10. Boa! Já foi. Muito bom tiro. O Swayzer falha bastante. Vamos ver se falha. Vejo. O Swayzer falha bastante. Vamos ver se falha. O Swayzer falha bastante. Vamos ver se falha. Vamos fazer lei talvez uma mini laser! Podemos do sistema para ação de 12 pilates para ter três. Mas tenho certeza que ele só tem três de vida! Déborao! 1. Provação. Aqui vem do Swayzer. Não vouizar de fácil!' Vamos lá fazer um Minilezer? رجça falta. Mas tenho certeza que ele só tem três de vida. Tem uma boa acertabilidade E acertou e destruiu Agora aqui pessoal Eu só vou tentar uma vez Eu não gosto de tentar isto Vou tentar o curto rango Ou seja, que só tinge um bloco Mas tira muita vida a ele Mas raramente entra Mas sabem que tal Não devia-lhe usá-lo mas Consegui Até justo também consegui Vou usar agora o Mini laser Já destruiu Não faças isso que serve a toca Os ataques a um bloco se efetuará agora Riccardo dispara um laser de final do bloco zero 20 ganho para el bloco zero 12 ganho para el bloco 1 Ordinador dispara um curso laser ao bloco 25 Aia do baia 10 ganho para el bloco 25 12 ganho para el bloco earthly 14 ganho para el bloco 23 14 ganho para el bloco 25 Ele está com uma assertividade nestes fortes em um chave. Sim, senhor. Vou continuar aqui com o Dianos, que tira menos vida, até dá inveja, dá a vontade de fazer o que ele faz, mas eu não confio muito em sorte. Mais um ataque de sucesso. Vai fazer a danagem chapada. Vai fazer a danagem já. Um ataque aqui bem conseguido. Já destruímos aqueles dois. Vamos ver, sim, sim, já está. Menos dois blocos dele. Pronto, já conseguimos destruir aqueles dois blocos. Simplesmente aquele outro. Eu acabei de recuperar um e ele já vai fazer outro. Ah, vai. Vamos a tomar um bloco dois dele. Vou usar um mini laser. Claro que nunca o destruí. A primeira. Mas essa é a segunda. Um canhão laser que tira menos vida. Espanhou. Então vou destruir esse... ... este... ... um ... um grande... ... um... ... outro lado. Um ciclo de macho. Um ciclo desenho. Deixote recuperar todo o... Ele é autobrador, port português. Um ciclo racinal que tira mais quilos e as Doorifers. Um ciclo de confuimento. Hasido fechando os inimigos e asем vocês. Antes de aspas, vinte saiba. Então vamos ver o que é que ele tem ainda. Já tudo destruído. Tem aqui no 23. Vamos. Usar um mini laser. 23. Vai toda. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais uma beleza. Um, dois. Beleza. Tomare que falha. Um, dois. Vamos então construir de novo que ele caiu. Tudo fácil. Outra vida. Refiro vindo. Um mini laser. Minion de fogo. Atenção que ele aqui pode virar o jogo. Mas falhou. Podes dizer adeus a este. Um jogo de puedo. Continua apelo. Permetendo sobre a modura. Um, três. Um de bloco mittester. Um, dois. Um grenadinhos mousseau. Um miliodas de nete. Só lhe aceptou um estofar. É зд's um nine-labs get perico. Está com as totally straight. Só faltam um. Sный brigaro. Dois. Deux. Não, só lhe falta um. Eu vou tentar na mesma milas lisa, ele de certeza que vai começar a... Eu se fosse uma pessoa com sorte arriscaria aqui o porto banco, mas não quero jogar na sorte, vou destruir devagarinho, ele fez um descanso, ele acertou, isto devia fazer também ele, ainda tem bastante, eu vou arriscar, continuar destruir devagarinho aquilo, mas eu vou destruir devagar e sempre pressa e mal, mais um ataque em princípio destruído, ganho de fogo, tomara que ele falha, falhou, em princípio penso que ganhei o jogo agora, tenho 34 rebus. E... Ganhamos o jogo Ricardo ganhou Ricardo ganhou E voltamos para o menu principal É um jogo simples, interessante De estratégia, sim tem a parte da sorte Mas também temos que ter alguma estratégia Para o jogar De certeza que vocês Se vão divertir muito principalmente A jogar com outros amigos Seja online, seja De uma forma Digamos de próprio computador Que isso é que é interessante, faz-me lembrar Quando me jantava lá com os meus amigos E tem outro sabor especial Quando assim é Espero que tenham gostado do áudiotutorial Fiquem bem, um forte abraço Até um próximo áudiotutorial E bora jogar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.